Maria Telkes foi uma cientista e inventora húngaro-americana que trabalhou com tecnologias de energia solar. Nascida em 12 de dezembro de 1900, em Budapeste, Hungria, Maria frequentou o ensino fundamental e médio em Budapeste. Ela então estudou na Universidade de Budapeste, graduando-se em Físico-Química, sendo considerada uma das fundadoras do Sistema de Armazenamento Térmico Solar, o que lhe valeu o apelido de Rainha do Sol, além de outras invenções de dispositivos térmicos práticos. Posteriormente se mudando para o Texas na década de 1970, e prestou consultoria a uma variedade de empresas iniciantes de energia solar, incluindo a North Rupp Solar, que posteriormente se tornou a Arco Solar, e por fim BP Solar. A carreira de Maria Telkes foi bem conhecida entre as décadas de 50, 60 e 70, pois ela já havia recebido o primeiro prêmio de realização da Sociedade de Mulheres Engenheiras. No ano seguinte, ela se mudou para a Faculdade de Engenharia da Universidade de Nova York, criando assim um laboratório totalmente dedicado às pesquisas de energia solar. E entre as décadas de 60 e 70, ela já havia assumido a diretoria do Laboratório de Energia Solar, criando também materiais à prova de espaço sideral e mar, e ainda assim sendo uma pesquisadora do Instituto de Conservação de Energia da Universidade de Delaware. E mesmo ter feito todos esses feitos, ela só teve os seus feitos realmente reconhecidos em 1977, onde ela foi homenageada pelo prêmio Charles Querell Abauts, concedida pela Seção Americana da Sociedade Internacional de Energia Solar como uma das pioneiras mundiais no campo de energia solar.